Música Características dos filhos de Oxalá Mercê da própria presença soberana do Orixá maior da Umbanda Os filhos de Oxalá também marcam naturalmente suas próprias presenças Destacam-se com facilidade em qualquer ambiente, são cuidadosos e generosos E, dada sua exigência no sentido de conseguir sempre a perfeição, são também detalhistas ao extremo Curiosos, procuram saber detalhes, às vezes, chegando mesmo a tornarem-se aborrecidos por isso Pais excelentes Mães amorosas Dedicam-se com um carinho excepcional às crianças, com quem se relacionam muito naturalmente e de quem não gostam de afastar-se Relacionam-se com facilidade com filhos de outros Orixás Todavia, tem sempre certa prevenção em relação às pessoas a quem não conhecem muito bem São um tanto inconstantes e se amuam ou se zangam com grande facilidade Impõem sua opinião até os extremos e não raramente por causa dessa característica Se desentendem com filhos de Ogum, Yansan e Xangô, principalmente São, também, pessoas de grande capacidade de mando, tornando-se, não raras vezes, líderes em suas comunidades Por outro lado, são também se mesmados, tendo alguma dificuldade em expor problemas e barra Ou desabafar com estranhos e, às vezes, até mesmo com pessoas íntimas A velhice tende a tornar os filhos de Oxalá irritados e rabugentos Por paradoxal que pareça, a vaidade masculina encontra em seu mais alto ponto nos filhos de Oxalá Sempre preocupados em ostentar boa aparência e em serem agradáveis As filhas de Oxalá são boas mães e esposas, embora, às vezes, se mostrem um pouco dominadoras e ciumentas Também gostam de apresentar-se bem, embora discretamente Obrigado por assistir Obrigado.